Já que a gente tem que se dividir Quem ganha, quem perde E o que fica pra repartir Tanto faz Perdemos a nossa inocência Em algum lugar Entre o chão e o sol Já que a gente tem que se machucar Que seja sem dor Que é pro tempo nos ajudar Pode ser Que o tempo faça a diferença E o que for mudar Mude pra melhor Já que a gente tem que se separar Te desejo sorte E paixão pra recomeçar Já que a gente tem Que procurar a todo custo Pela certeza Que transforme o amor Em algo maior Já que a gente tem que se machucar Que seja sem dor Que é pro tempo nos ajudar Pode ser Que o tempo faça a diferença E o que for mudar Sorte e paixão pra recomeçar Já que a gente tem que procurar a todo custo Pela certeza Que transforme o amor Que transforme o amor Em algo maior Já que a gente tem que se machucar Já que a gente tem que procurar a todo custo Pela certeza Que transforme o amor Que transforme o amor Em algo maior Em algo maior Que transforme o amor Obrigado.